Eu me chico e sei me fofa, sabe essas causas novelas que eu tenho para seguir Aqui não, aqui é casão, aí Oh, uma sensação Eu me chico e sei me fofa, sabe essas causas novelas que eu tenho para seguir Eu me chico e sei me fofa, sabe essas causas novelas que eu tenho para seguir Eu me chico e sei me fofa, sabe essas causas novelas que eu tenho para seguir Eu me chico e sei me fofa, sabe essas causas novelas que eu tenho para seguir Aqui não, aqui é casão, aí A gente não pica, não me fofa, sabe essas causas novelas que eu tenho para seguir Eu me chico e sei me fofa, sabe essa causas novelas que eu tenho para seguir Eu me chico e sei me fofa, sabe essas causas novelas que eu tenho para seguir E o que eu quero é seguir? Aqui não, aqui não é o que eu quero é A gente não viva o que eu quero é Quem ama também brilha, quando chega, fica e volta Olha se está com ela, e o que eu quero é seguir Aqui não, aqui não é o que eu quero é Aqui não, aqui não é o que eu quero é